Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal novamente. Aqui no canal Maria Carola, aqui nós estamos mostrando para vocês essa estampa maravilhosa que veio lá da MasterTaste. Pessoal, a MasterTaste então é a nossa mais nova colaboradora aqui, parceira do nosso canal e eu vou deixar para vocês, vou fazer uma live lá no nosso grupo para mostrar os enviados, né, que eles enviaram tecidos para nós e para mostrar para vocês, é apresentar a empresa para vocês poderem estar então entrando em contato, fazendo seus pedidos, tá, eles vão ter o prazer de atender vocês lá. Pessoal, hoje, continuando lá daquele que nós começamos a fazer lá o vestido da Duda, minha netinha, eu vou fazer também um macacão, porque eu acho legal na festa de aniversário a gente ter duas roupinhas, assim você deixa a criança à vontade, ela pode brincar, sujar, e na hora do parabéns ela troca. Então, esse aqui vai ser um macacão, também com o tema da Moana, que é o tema do aniversário. Esse macacão é o mesmo que eu já tinha feito na live, uma live em outros grupos aí, eu coloquei o vídeo lá, tá? Eu vou fazer aqui no nosso canal e vou deixar ele aqui. O molde vai estar disponibilizado para vocês aqui na descrição do nosso vídeo. Essa daqui é a parte de trás, a gente corta duas vezes as costas da perna, aqui à frente, corta também duas vezes espelhado, tá bom? Direito com direito, no caso aqui coloquei avesso com avesso. Então, o molde que você vai receber lá, ele é americano e não tem margem de costura, tá bom? O meu eu já passei pra cá, o de nove anos eu fiz ele um pouco maiorzinho, um centímetro a mais, menos na dobra do tecido, eu aumentei um centímetro em todos os lados e fiz um de dez anos pra mim, tá? E coloquei margem de costura. Então, esse de dez anos, é lá, ele tá assim, eu tenho uma marca que você dobra, certo? Você vai cortar na dobra do tecido, sem essa margem aqui, ó, as costas, certo? E aí, com essa margem, esse espaço aqui a mais, esse pedaço a mais, na dobra do tecido, você vai cortar a frente. Esse modelinho eu vou fazer um pouco diferente. O que que eu fiz? Essa aqui é a frente, ó. Eu peguei e dobrei essa parte e cortei ela igualzinho, tá vendo? Essa aqui é aquela margem a mais, essa dobrinha a mais. O que que eu fiz? Eu cortei num tecido que combina, com o que eu vou fazer, esse pedacinho aqui, ó, e coloquei uma margem de costura, tá vendo aqui, ó? Só isso. O que eu vou fazer? Eu vou unir essa frente aqui, nesses tecidos aqui, tá vendo? E a minha prega, eu vou fazer, ela é embutida nesse tecido vermelho pra dentro, assim, ó. Vocês vão entender melhor depois que eu tiver feito, tá? E o forro que nós temos que cortar, aliás, o forro não, é... As costas, que nós temos que cortar uma frente e umas costas, eu fiz ele dobradinho direitinho aqui na medida, ó. Você dobra aqui, porque as costas não tem essa prega, e você corta exatamente igual o seu molde, tá bom? Então, eu fiz isso. Cortei uma traseira direitinho com a dobra dessa, dessa parte. E a outra, eu coloquei duas vezes esse, esse, essa parte aqui na frente espelhado, e essa tirinha aqui eu cortei em outro tecido. É isso a diferença dessa parte, tá bom? Nós vamos unir e ele vai ficar como se fosse inteiro, tá? Essa aqui é a frente. Esse aqui são os revels da frente de trás, eu cortei duas vezes. Aqui o bolsinho, ó. Essa parte eu quero, que é o fundo do bolso, é a parte que eu quero que apareça o vermelhinho pra fora, combinando aqui na roupinha. E essa aqui é a parte do bolso que vai ficar embutida. Então, essa aqui ninguém vai ver, né? Que vai aparecer essa parte aqui só. Isso aqui são duas vezes que eu corto a barrinha da perna. E esse aqui são os viéses de amarração. São quatro viéses. Lá eles pedem pra cortar de quatro centímetros, mas eu gosto de cortar pequenininho assim, você corta do jeito que você achar melhor, tá? Então, não esquece de deixar aquele joinha pra gente, viu? Curtam, se inscrevam, acionem o sininho pra receber as outras notificações, pra não perder nadinha do canal. E, pessoal, aqui e por aqui nós vamos deixar já também as nossas redes sociais, pra vocês estarem visitando, interagindo com a marca Maria Carola, tá bom? Vamos pra aula, então? Vamos começar, então, na parte da frente, tá? A parte da frente é aquela que tem a cavinha do bolso. Aqui no gancho, nós vamos passar uma costurinha, pezinho de máquina, vamos dar pique, aí nós vamos abrir bem a costura e passar no overlock, tá bom? Aqui, eu passei a costura, passei o overlock pra dar o acabamento, né? Agora, você vai abrir ele aqui, vai jogar a costura toda pra um lado só e vai fazer um pesponto bem aqui na beiradinha pra firmar essa calça e ela ficar mais reforçadinha, tá bom? Já vai aproveitar e vai pegar o bolsinho, essa parte do bolsinho aqui, que é a parte interna, e vai colocar aqui, posicionando nas laterais, né? Cada um de um lado, você posiciona lá na lateral e vai passar uma costurinha aqui na beiradinha também. Pessoal, ficou assim a parte da frente, ó, eu passei um pesponto, eu dobrei a costura pra um lado só e passei o pesponto, tá? Aí, eu já coloquei os dois bolsinhos, eu passei a costura, dei o pique, porque é uma parte curva, né? E já refilei a costura, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse aqui, vamos virar ele pro lado do direito, ou do avesso aqui, ó, e vamos arrumando, assim, essa costura e vamos passando bem na beiradinha o pespontinho pra firmar ele aqui, tá? Quando a gente terminar de fazer esse pesponto, nós já vamos pegar aqui o forrinho do bolso e vamos juntar aqui, é, direito com direito, tá? E vamos passar a costura aqui, gente, ó, tá vendo? Na parte do bolso, nós já vamos passar a costura todinha aqui nessa beiradinha e eu já vou mudar o acabamento dela. Então, ficou assim, ó, eu passei o pesponto aqui na beiradinha, tá vendo? Passei um pesponto bem na beiradinha e aí, vim aqui atrás e uni o bolso da frente com o fundo do bolso, tá? Passei uma costura e overlock, já dei acabamento. Agora, nós vamos pegar e dar uma costurinha de proteção nessa parte de baixo aqui, ó, pra firmar aqui embaixo e vamos também juntar, tá vendo? Você só une assim, ó, e faz uma costurinha de proteção aqui também pra segurar as duas pontas do bolso e a parte da frente vai tá pronta. A gente vai reservar ela. A parte de trás é mais simples, nós só vamos unir direito com direito do tecido e fechar no gancho. Vai fazer uma costurinha aqui no gancho, nós vamos fazer os piques, essa parte arredondada e dar o acabamento. Aqui, então, eu já passei a costura, dei os piques lá e aí abri assim, passei a costura na overlock pra dar acabamento. Agora, eu vou virar, vou abrir a peça. Você vai virar a costura pra um lado só e vai passar o pesponto aqui na frente pra dar acabamento na parte das costas. Aí, nós vamos unir a frente com a trás. Aqui, nós vamos unir as laterais e já pode unir o meio das pernas e deixar a calça pronta, tá? Desse lado aqui, eu vou colocar a minha etiquetinha de apresentação, tá? É a minha etiquetinha bordada, é feita lá na LGTS. Eu coloco ela aqui na lateral e passo a costura já prendendo ela aqui, tá? Gente, a LGTS é nossa parceira e os dados da LGTS tá aí na descrição do nosso vídeo. Eu fechei as laterais e o meio das pernas e dei o acabamento, tá? Agora, a barra. A barrinha, gente, eu vou deixar pra vocês um PDF com as medidas porque muitas de vocês não vão entender, tá tudo em inglês. Meu filho traduziu pra mim e eu vou fazer uma tabelinha de medidas de elástico, da perninha e vou deixar assim, essas coisas, e vou deixar pra vocês lá um PDF à parte, tá? Então, a gente vai fazer assim, vai pegar a barrinha, dobra no meio, passa uma costurinha. A gente vai dobrar ela, ela vai ficar menor do que a barrinha do macacão. Aí nós vamos franzir pra dar o tamanho aqui. Eu vou fazer lá na máquina e vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer lá na máquina e vou fazer lá na máquina. E aí 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 Música Olha a beiradinha aqui, tá vendo? A gente casou com as estampas, ó. Quando você costurar, esse daqui eu comecei de baixo pra cima pra ir casando, tá vendo? Casa as estampas direitinho, pra quando você for subindo, você não dá diferença nas estampas, tá bom? E aqui terminamos, ó. Nós vamos agora separar ela e vamos fazer o peito. O peitinho, a parte da frente, ó. Como eu falei pra vocês, eu fiz essa divisória e aí tirei uma faixinha aqui do meio pra poder deixar num detalhe diferente a nossa preguinha, tá bom? Então, normalmente, você corta na dobra do tecido com a prega, né? Eu tirei a prega fora e coloquei nesse tecido colorido. Então, eu vou colocar direito desse tecido com direito do estampado, que é a frente. Vou passar uma costura aqui, vou dar o acabamento, vou virar pro outro lado e vou pespontar pro lado da estampa, tá bom? Vou fazer isso dos dois lados. Assim ficou, então, a nossa peça com aquele acréscimo que eu vou colocar uma cor diferente na nossa prega. Agora, aqui, nós vamos fazer assim, ó. Você vai juntar esse lado com esse lado, ó, aqui, tá? Costurinha com costurinha. E aqui, um pouquinho pra cá dessa costura que nós fizemos do pesponto, você vai fazer uma costura de cinco centímetros, mais ou menos, médio lá, e vai entrar aqui pra fechar essa prega. Cinco centímetros na parte de cima. E juntar a costurinha com costurinha aqui embaixo também, ó. E cinco centímetros na parte de baixo. Nós vamos prender dos dois lados aqui. Já vamos aproveitar, vamos pegar o nosso viezinho e vamos costurar, tá? Como é que é feito? Se você preferir, faz no ferro, marca o meio. Vai aparecer o meio lá, vou vincar aqui só pra você ver, ó. Aí, você vai pegar essa parte daqui e chegar até o meio. A outro lado também chegar até o meio, tá vendo? Dobrou um viezinho lá, né? Aí, você dobra no meio de novo e vai passar uma costurinha aqui nessa beiradinha, ó. Tá? Vai fazer isso nas quatro inteirinha. Ficou assim o meu peitinho. Eu falei pra vocês colocarem uma costurinha aqui, ó, segurando. Juntando as duas costuras, assim, né? E colocar aqui cinco centímetros. Mas cinco centímetros é muito grande, gente. Põe só três, tá? Só três centímetros, assim, um tiquinho de nada. Porque aí você consegue, ó, se você se mexer, consegue abrir e ver a prega, tá? Aqui, agora, você vai fazer assim, ó. Vai pegar essa pontinha de cá, tá vendo? Aqui onde tá dobradinho. Você pega essa dobra e põe lá na frente, no meio dela. E dobra assim, ó. Passa uma costurinha assim pra segurar, pra ficar bonitinha a preguinha, tá? Ela vai ficar abertinha assim. Tá? Agora, antes de quando você vai passar essa costurinha, já aproveita e já coloca já as nossas alcinhas, tá bom? São duas na frente e duas atrás. A gente vai deixar aqui, mais ou menos, nessa distância aqui, ó. Meio centímetro. Aí, a costurinha que eu fiz, você vai colocar ela virada pra fora, tá bom? Essa aqui, então, vai ficar virada pro lado de cá. E essa de cá, virada pro lado de lá. A gente fica assim, tá? O peitinho. Eu firmei aqui esse lado, firmei o outro, tá? Se você preferir, vou mostrar aqui atrás, ó. Você passa, tá? É pra ele ficar esse quadradinho bem assim, acertadinho assim, ó. Tá? Aí, aqui do lado do direito. Eu coloquei aqui meio centímetro, eu preguei uma alcinha. Meio centímetro, eu peguei outra alcinha. As costuras, eu deixei virada pra fora, tá? Agora, eu vou colocar aqui o meu revel por cima. E vou passar a costurinha aqui, ó. Prendendo o revel na peça, tá bom? A mesma coisa, eu já vou fazer com as costas. Ó, tá aqui minhas costas. Põe as alcinhas, faz aquela preguinha de segurança que nem eu fiz. E prega o revel aqui nessa parte, ó. Tá? Ajeita direito o tecido e prega direitinho aí. Aqui, pessoal, eu já tô virando pro lado do direito as nossas peças, tá bom? Essa, esse tecido aqui, ó, que eu tô usando, é o tecido da nossa parceira lá, da MasterTest. É um Oxfordine. Porque você sabe que pra ser essas estampas digitais, tem que ser poliéster, né? Esse é um Oxfordine, tá bom? E ele é molinho, tá vendo? Você pode, se preferir, vir aqui e passar um pesponto nessa beiradinha pra ele não ficar virando e nem aparecer o forrinho, se você preferir, tá bom? Aqui na frente, principalmente, tá vendo? Porque como pesa por causa da barrinha, né? Aí, aqui, é legal de você vir e fazer um pesponto certinho pra ficar bonitinho assim, ó, tá? Arrumadinho. Passa bem na beiradinha aqui um pesponto. Aí, aqui, gente, ó, o nosso revel, a gente tem que dar um acabamento. Porque o revel, você sabe, nada mais é do que o acabamento pra manga e gola, certo? Bom, pessoal, eu passei aqui, então, o pesponto na beiradinha. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, ó, aqui na parte de dentro, antes de virar, dá os piquezinhos, tá? Ó, dei os piques, porque aqui é uma parte curva, que é a parte da cava da manga, né? Aqui em cima não precisa. Bom, aí, eu passei o pesponto, fiz o acabamento aqui atrás, na overlock. Vocês, se quiser fazer um embanhado, pode. Quando eu falo agora, pessoal, tô mudando meus vídeos e tô falando acabamento. Por quê? Porque quem faz na costura inglesa e francesa, pode tá fazendo acabamento na inglesa e francesa, tá bom? Não esquece, a Bruna vai deixar pra nós o link da Clara Calui aqui, ensinando a fazer. Quem ainda não sabe, vai lá, dá uma olhadinha pra gente fazer. Agora, gente, você vai nos unir direito com direito. Tá vendo? Direito com direito, a frente e a parte de trás. E aí, você vai abrir o revel assim, ó. E vai colocar costurinha com costurinha no revel. E vai começar a costurar o revel. E depois vem toda a lateral da roupinha até embaixo, tá? Vai fazer isso desse lado e vai fazer isso desse lado também. Juntando a costurinha, tá? Então, pessoal, agora aqui eu já fechei as laterais. Eu abri o revel. Ó, eu vim com a costura até aqui, parei a agulha aqui, virei meu trabalho. Porque, tá vendo? Aqui tem uma curvinha. Não faz aquela coisa redonda aqui, que dá defeito na peça. Vem até aqui na costurinha, para. Vira a peça e vai, acompanha, tá? Esse corte aqui, ele tem essa curvinha aqui, tá? Na cintura mesmo. Agora, nós vamos virar ele pro lado do direito. E ele já vai tá praticamente... O peitinho já tá pronto. E a calça também já tá pronta, né? Ó, olha que graça tá ficando. Esse macacão fez um sucesso danado. Ele tá na internet faz um tempo. Aqui, povo, eu gosto de fazer o seguinte, ó. Eu pego o revel, pra não ficar solto. Porque se a pessoa vai vestir, o revel vem lá pra cima, né? Pra não ficar solto, eu pego o revel. Junto essa costurinha com a costurinha que eu fiz lá embaixo. Pelo lado do direito, eu venho com a linha do tecido e dou uma travetada aqui, ó. Tá? Ou faz aqui, costura todinha aqui, ó. Não importa, prende esse revel aqui dos dois lados. Pra ele não ficar saindo pra fora, tá? Agora, a gente vai pegar o... A nossa... O nosso peitinho, a nossa calça, tá? A calça se vira pro direito e deixa o peitinho do... A calça se vira pro avesso e deixa o peitinho do direito, tá bom? Ó, os bolsos é na frente da calça. Esse recorte é na frente do peitinho. Você vai pegar essa parte da frente, do jeito que tá aqui, e vai vestir. Ó, vamos colocar lá dentro. Aí, a gente vai vestir e nós vamos alinhar essa costura lateral com a costura lateral da calça, tá bom? E o pulo do gato é esse aqui, gente, ó. Igualzinho aquele vídeo da calcinha saia que nós fizemos. Esse aqui é o peitinho, tá vendo? E lá embaixo tá a calça. Eu vou colocar ele um centímetro pra baixo, ó. É assim que eu vou costurar. Ó, eu vou passar uma costura em toda a volta... Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês melhor. Toda a volta, colocando o peitinho um pouquinho assim, um centímetro pra baixo de toda a volta da calça, tá bom? Você vai alinhar essa costura aqui, aí depois você vai alinhar a costura da outra lateral, sempre colocando a calça, ó lá, um centímetro pra fora da costura, tá vendo? Lá. Pende aqui com o seu alfinete. Aí, você vem aqui no meio da frente, tá vendo a preguinha? Faz a mesma coisa. Prego com alfinete, ó, um centímetro pra baixo aqui, ó. Tá vendo? Acha aqui o meio, ó, do peito, tá? E vem aqui nessa costurinha aqui de trás também. Nessa hora, gente... Um centímetro pra baixo, tá vendo a calça? Nessa hora, se acaso aqui as costuras não baterem, porque a gente fez costura pra unir as costas da calça, a lateral da calça, se de repente eu dar uma folguinha, assim, uma folguinha a mais, um mais largo que o outro, não tem problema se você der uma franzidinha, uma leve franzidinha aqui, porque aqui também vai ficar um elástico e esse franzido vai sumir, tá? Então, aqui você vai unir. Se ficar um mais largo que o outro, não tem problema, mas você vai dar essa distância. A calça tem que ficar um centímetro pra fora, e aí nós vamos passar uma costurinha aqui, ó, no peito, mais ou menos meio centímetro pra dentro. Com isso, você vai unir o peito e a calça, e vai ficar essa margem todinha aqui pra gente colocar o elástico. Dá pra entender como é que é? Vou fazer, vou mostrar pra vocês direitinho. Aqui, então, eu fiz a costura, né? Uni com um centímetro de diferença, e aí eu vim aqui pra ser um acabamento. Agora, eu vou virar pro lado do direito. Aqui do lado do direito, nós vamos colocar a nossa peça dentro da nossa máquina aqui, ó. Essa aqui que eu tô começando, eu vou costurar pela parte das costas, tá bom? E aí, você vai... Depois a gente tira essas linhas, tá? Você vai pegar esse elástico que eu já fiz na medida dessa peça aqui, e já costurei e uni ele, tá? Você vai vir aqui, ó, e vai colocar... Vai vestir ele dentro da canaleta, ó. Do mesmo jeito que a gente fez as calcinhas, tá bom? Tudo igual. Vou passar uma costurinha em toda a volta, sem pegar o elástico pra ele poder correr solto, tá bom? Já tá quase pronto o nosso macacão. Aqui, nessa pontinha, gente, ó, eu vou colocar uma pecinha dessa. Essa daqui eu achei que ela é a mais parecida com o tipo de moana mesmo, bem rústica, sabe? Mas existe outras formas, olha. Tudo isso daqui se chama ponteiro, gente. A gente coloca na pontinha dessas... Dessas... É... Dessas alcinhas que a gente faz, tá vendo? Tem vários modelinhos, tá? Faz pra colocar essa ponteirinha. A gente dobra aquela... Ela bem dobradinha, tá? Tem tecido que é mais difícil, outras é mais fácil, ó. E coloca aqui nesse buraquinho. Eu vou ajudar aqui com a minha tesourinha. Passei lá pra dentro, a gente empurra, ó. Saiu aqui? Aí você vai dar o nozinho. E o nozinho que a gente dá mesmo pra segurar a peça. Procura colocar ele bem na beiradinha, ó. Se você for colocar na casa de aviamento, ele chama ponteira, tá? Ó. Corta essa parte assim, ó. Pra não ficar essas... E com ele ele vem, a parte maior vai entrar o nó lá dentro e vai tampar. Ó, que bonitinho. Tá vendo? É um acabamento legal também na sua pecinha, ó. Tá? Vou fazer isso nas quatro alcinhas e eu te mostro a peça pronta. Pessoal, ficou assim pronta a nossa peça. Olha que maravilha essa peça com essa estampa, gente. É a coisa mais linda. A qualidade da estampa e a cor é maravilhosa. Não dá nem pra eu falar pra vocês como é que é, porque no vídeo não fica igual. Tá? Vocês entrem em contato com a Master Texto. Eles vão atender vocês lá com muito carinho. Vão te dar um desconto. Fala que viu o vídeo aqui na Maria Carola que eles vão te dar desconto. E compre com eles lá. Ah, eles vendem pelo Instagram, viu gente? Não esquece, Instagram, tá? Entre em contato com eles. Olha aqui como é que ficou a nossa peça. Aqui a peça, claro, é uma perna comprida, né? E eu deixei ele mais curto pra você ver o detalhe da estampa, tá? Olha que gracinha. E eu fiz um outro também, curtinho. Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz o curtinho. Esse aqui, gente, eu fiz num crepe bem molinho. Vai dar um caimento muito bom na roupa. Olha aqui a nossa preguinha. Tá vendo? Esse aqui eu fiz inteiro. Eu não fiz com outra cor no fundo. Então, a preguinha vai ficar desse jeito. Quando uma pessoa se mexe, ela abre e mostra esse detalhe, tá vendo? O crepe é bem molinho. Uma estampa legal também. Esse não é da Master, não. Mas é um crepe e você pode sair daquele conforto que você tem de poliéster. Não, de algodão. Só algodão, só algodão. Olha, o poliéster também é legal da gente fazer umas roupinhas e dar um caimento muito bom, tá? Esse aqui você percebeu que eu não coloquei o fundo de outra cor, tá vendo? Fiz ele inteirinho com a mesma estampa. Ficou muito chique, muito bonitinho. Aqui eu também coloquei ponteirinha, ó, tá? Ficou muito bonitinho o acabamento do nosso macacão. Gente, faz lá bastante desse macacão. Posta no nosso grupo que eu quero ver o que foi que você fez, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada por assistir mais um filme com a gente. E obrigado por estar presente no nosso canal.